Esse é o nosso Pernambuco, pranto do nosso país Seu folclore e suas danças fazem seu povo feliz Parabéns a Pernambuco, pranto do nosso país Seu folclore e suas danças fazem seu povo feliz Muito bonito Canta, 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 canta O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida Com Pernambuco, tu estoura seus análogos dentro O vento balança as folhas Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida Com Pernambuco, tu estoura seus análogos dentro O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida Com Pernambuco, tu estoura seus análogos dentro O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida O vento balança as folhas, oh Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida E aí o começo da cada geração, A palavra da mara de partir nação Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida A palavra da mara de partir nação, Dois maestros palmeiras e meu império, Sator de Avenida Lembramos, lembramos, o iluso de personagem, Maurício de Nazão Fundou a primeira academia, e dele tem obras culturais Encontro bem de longe, para lhe presentear Houve até festa na corte, com o povo a lhe exaltar Em Guararape, minha velhada, o império do Serrão não é você Uma coisa na Serrata, e manada no meio milhão E por tanto, sou torado, não há vezes A gente já pegou a boca, eu tô pronto no lado daí E eu vou até lá, eu vou até lá, eu vou até lá Eu vou até lá, eu vou até lá